Ah, olha eu aqui. Simplesmente eu não poderia deixar passar em branco essa data tão especial. Essa pessoa tão especial que não deixa faltar nada, muito caso, que tá sempre do meu lado, que brinca com todo mundo, que não só eu, mas todo mundo gosta, que é meu pai. Tipo, quem é meu pai, cara? É o melhor homem do mundo. É até difícil pra mim falar, eu choro porque diversas vezes eu vi a preocupação antes de sair de casa com cada um de nós, pra ter certeza que não faltava nada, não saía se deixar faltar alguma coisa dentro de casa. Aquele pai presente, aquele pai que foi exemplo, aquele pai que sempre esteve do meu lado, que me ajudou quando precisei, que me incentivou muito pra tirar carteira de motorista, até porque sempre você reclamava quando falava assim, pai, me leva ali, pai, me leva ali. E hoje eu até vim sozinho pra cá, você sempre fala, pai. E eu sempre falava, pai, me leva ali, pai, me leva ali. E você sempre reclamava, mas eu acho que você não reclamava de raiva de mim. Eu achava que você reclamava de raiva de você mesmo por não conseguir negar o que diz o seu filho. É o que eu vejo, você pra mim é meu herói, é tudo que eu tenho, assim, você é muito importante pra mim, quero somente agradecer. E tudo que eu sou hoje é reflexo seu. Se hoje eu sou brincalhão com todo mundo, é porque você é assim, se eu ajudo todo mundo, porque você ajuda todo mundo, então eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado, infeliz dos pais, te amo muito. Muito obrigado, infeliz dos pais, te amo muito. Obrigado.